O Pato Futsal enfrentou o Tubarão de Santa Catarina na semifinal da sexta-feira. Os catarinenses levaram a melhor. Fernandinho fez 1x0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, a gorizada do Pato, formada por um elenco sub-17 e sub-20, não conseguiu reagir. Andrei fez o segundo. Depois, Augusto e Murilo, com dois gols, fechou o jogo em 5x0 para o Tubarão, classificado para a final. Na decisão, o Tubarão encarou o Jaraguá. Felipinho fez 1x0 para o Jaraguá. E depois, Neto ampliou. Fernandinho descontou para o Tubarão, 2x1. Mas na sequência, Neto, com mais dois gols, fechou o jogo. Jaraguá 4, Tubarão 1. O Jaraguá ergueu a taça e ficou com a última vaga na Supercopa, que será realizada no próximo ano. O Pato Futsal já estava classificado para a competição. E o time fez uma boa campanha na Copa Sul. Se classificou para a semifinal, mesmo com o time praticamente de base. O Alamokashi, do Pato, terminou como o artilheiro da competição, em total de 5 gols. Tratado por um ajustado. Tchau! Obrigado.